Um decreto onde inclui as atividades religiosas entre os serviços essenciais. Apesar da novidade da medida, ela começa a valer a partir do dia 10 de março, ou seja, após o decreto estadual. Isso, me dá João Tiago aqui, cadê João? O prefeito editou um decreto que determinava que as igrejas eram um serviço essencial na cidade de Cabedelo e passariam a funcionar com 30% da sua capacidade e com respeito às regras dos órgãos de saúde, às regras sanitárias dos órgãos de saúde. No entanto, esse decreto, que teria validade a partir de hoje, ia de encontro ao decreto estadual que tem vigência até o dia 10 de março e que proíbe as reuniões religiosas e fecha os templos nesse período, até o dia 10 de março. Então, o prefeito de Cabedelo, o prefeito Vitor Hugo, determinou que esse decreto municipal passe a valer apenas a partir de 10 de março. E aí as igrejas voltam a funcionar com 30% da capacidade, com todos os cuidados sanitários necessários determinados pelos órgãos de saúde do Estado. Em reunião com mais de 50 representantes religiosos de nossa cidade, nós, a partir de agora, templos religiosos e igrejas passam a ser serviços essenciais enquanto perdurar a pandemia no Brasil. De forma alguma, fizemos para querer afrontar o governo do Estado. Pelo contrário, nós entramos em um consenso, em um acordo, aonde as igrejas e templos permanecerão fechadas até o fim do decreto estadual e, após o dia 10, eles podem voltar a reabrir com 30% da sua capacidade, com todos os protocolos de segurança, com a fiscalização mais rígida. Nós entendemos e compreendemos a necessidade de salvar vidas, mas podemos manter tudo aberto se fiscalizarmos de forma mais efetiva. E aqui digo a vocês e deixo claro que a melhor forma de vencermos essa guerra é o isolamento social, é o uso de máscara e, principalmente, a vacinação em massa. Que está chegando mais vacinas agora na Paraíba, onde poderemos atender mais pessoas. Esse mês de março, esperamos atender na cidade de Cabedelo todos os idosos, de 60 a mais. Ó, na verdade aí, o prefeito está liberando, né, para a classe, ou seja, para os religiosos decidirem, tá? Eu acredito que a democracia prevalecendo, está certa em cima desse decreto aí. E agora, cada religioso, ou seja, cada pastor do seu rebanho, vai ter que definir o que é melhor para o seu rebanho, tá? E no meu entender, nesse momento, na atualidade de hoje, o melhor para o rebanho é ficar resguardado, tá? Não correr risco, não entrar em risco. Eu acredito que os pastores vão cuidar do seu rebanho dessa forma. Preservando eles em casa, orando, para orar com Deus, pode estar embaixo de um pé de castanhola. A igreja está aqui dentro, está dentro do coração. Você é a igreja, tá certo? Deixa eu chamar ele aqui! Ele está escra...